Bem, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como você pode roteirizar seus episódios, seus primeiros episódios de podcast, e assim você ter mais segurança, porque eu sei que nesse início o cara fica meio inseguro, né? Gravar no microfone, depois escutar sua própria voz, é estranho. Então, pra você ter segurança, vamos fazer um roteiro? Bora lá? Então, as dicas pra esse roteiro, tá? Quando você escrever, é exatamente o que eu faço, tá? Eu faço isso daí. Quando você for escrever esse roteiro, você abre um bloco de notas, Google Docs, Word, qualquer lugar. Importante, pode até escrever à mão. Mas, quando você fizer isso, escreva em voz alta. Então, o que eu faço? Pego meu teclado aqui e começo. Olá, notável! Meu nome é Bruno Ávila e esse é mais um episódio de Bruno Ávila nos seus ouvidos. Hoje eu vou falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, três pontinhos, você nem imagina o que eu vou falar. Pois fica aí, vírgula. Fica aí na sua cadeira, vírgula. Porque hoje o podcast está demais. Mas antes disso, então você vai falando em voz alta e vai escrevendo. Interessante que quando você fizer isso, você vai perceber que algumas palavras, algumas palavras você já vai escrever da forma como você vai falar. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever para isso, eu já escrevo assim, para isso. Porque é a forma como eu falo. Por isso é interessante você falar enquanto você escreve. Porque você vai trazer essas contrações, o português mais simples. Você vai trazer isso para o texto. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, recentemente eu recebi uma consulta por e-mail de um ouvinte que começou a perguntar. Não, você fala assim, pô, essa semana uma pessoa enviou um e-mail para mim e perguntou. Olha que diferença. Então, isso é uma coisa. Agora, mesmo que você escreva, quando você escrever, você pode, por exemplo, falar de uma forma falada, como se fosse falado. Então, você coloca uns errinhos ali, você coloca um jeito de falar. Por exemplo, se eu estou ali e eu vejo esse texto assim, recentemente eu recebi uma consulta por e-mail de um ouvinte que começou a perguntar. Eu ia ler, ó, eu vou ler a mesma frase, do mesmo jeito. Porque eu falei para vocês, ah, teve um cara que enviou um e-mail para mim e perguntou, né? Esse é o jeito simples de falar. Mas eu posso escrever o texto desse jeito que está aqui. Recentemente eu recebi uma consulta por e-mail de um ouvinte que começou a perguntar. E eu posso ler assim, ó. Olha só como é que fica a leitura bem, bem... Que não parece que foi lida, né? Falei, cara, ó, já botei um jargão, né? Não, ó, cara, que eu sempre uso, né? Cara, recentemente eu recebi uma consulta por e-mail de um seguidor meu. E ele começou a perguntar, cara, olha só, esse... E ele, ele, a pausa, né? Falei, pô, 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 eu recebi uma consulta, ó, dei uma pausa, por e-mail de um seguidor. E ele me perguntou o seguinte, entendeu? Então essa pausa, essa gaguejada, e são coisas minhas, né? Então você tem que identificar como é que é a sua forma de falar. Se você é um cara que fala rápido, aí você vai imprimir isso na sua leitura. Se você fala lento, você imprime isso na sua leitura. Aí você coloca isso na sua leitura. Cara, outra coisa importante também é usar a frase curta. Tem gente que tem um frisson em usar vírgula. Então fica aqueles textos gigantes. Se você pega um roteiro meu, um roteiro, tanto de vídeo como de podcast, você vai ver que são frases curtas. Então eu falo uma coisa e pulo linha. Falo uma coisinha, uma frasezinha e pulo outra linha. Então quando você fica botando vírgula, 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 vírgula... Você não sai do canto. Então é muito importante que tenha clareza na mensagem. E as frases curtas, elas conseguem trazer essa clareza. Então você chega e fala, por exemplo... Ao invés de você falar assim, criar podcasts vai fazer com que você tenha mais seguidores. E uma vez que você tem mais seguidores, você consegue vender, vender mais, até porque são pessoas que estão ali seguindo você, interessadas no que você fala. Olha que coisa... Então fica grande, né? Então ao invés de você falar isso, você fala assim... Olha, fazer podcast é muito bom e muito poderoso. Você sabe por quê? Porque quando você faz um podcast, você consegue interagir mais com esses seguidores. E um seguidor que interage mais, ele está mais conectado com você. E uma vez que ele está mais conectado com você, você consegue mais vendas. Simples assim. Entendeu? Olha a diferença do que é aquele texto cheio de vírgula, 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 vírgula. E no final de tudo, cara, você tem que ser você. Tudo bem que no primeiro podcast, ele pode tirar essa autenticidade, né? Porque você ainda está ali meio incomodado e tal, mas com o tempo, você, com a prática, é importante que você pratique e você vai conseguir chegar nessa autenticidade. Não acho que eu comecei falando desse jeito que eu estou falando aqui. Olha que eu estou gravando o vídeo, né? Então eu não comecei assim. Eu impostava mais a voz. Mas, sei lá, eu acho que eu imposto também. Eu sei se eu imposto a voz. Mas o fato é que se você me encontrar, cara, na rua, você vai ver eu falando do jeito que eu estou falando aqui. É do mesmo jeito, cara. Só que eu noto, eu, o Bruno, noto que no início eu impostava mais a voz, eu fazia um jeito diferente, uma coisa mais artificial. E aí você vai aprendendo com o tempo. Então, e é muito importante que você tenha essa autenticidade, porque quando a pessoa está falando com você no podcast, cara, é no ouvidinho, cara. É no ouvidinho. Então, quanto mais você for ser humano, quanto mais você falar do seu jeito, com o jeito que você fala com a tua mulher, que você fala com o teu amigo, você tem que trazer essa naturalidade para os seus seguidores, porque eles estão escutando, realmente é como se você estivesse do lado. Você que está me ouvindo agora, você está me vendo, legal, você está me vendo aqui no computador, no celular, enfim, mas se você colocar só o áudio, você vai notar isso, cara, parece que o Bruno está aqui do lado falando comigo, né? Então, cara, isso faz uma grande diferença. É só clicar no botão que vai aparecer agora. Obrigado. 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 Obrigado.